Se você sente com o sol Pela terra quase que dá Ele está arriscado As pernas são baixinhas Então a gente não tem perigo E aí 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 Você não tem? Você não tem nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Fertato! Olha a Martona! Nossa! Olha aquelas árvores lá! Espetáculo, né?